Cara, eu realmente tô sem ideia, velho. Eu não sei que abertura que eu faço aqui pra esse vídeo, mano. Já sei. Tive uma ideia. Ah! Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje estaremos jogando aqui mais um jogo.exe aí com vocês. Eu espero, sinceramente, que seja um jogo menos bugador de cabeça do que o último que a gente, na verdade, viu e não jogou. Felizmente, se a gente jogasse, eu acho que ele ia querer, sei lá, jogar na janela do meio andar. E a gente não se machuca. Enfim, galera. O jogo que queremos jogar hoje aqui se chama Animal Crossing.exe, tá? Pra quem não sabe o que é Animal Crossing, hein? É uma franquia de muito sucesso da Nintendo, tá ligado? Que é basicamente onde você constrói casa, cuida de animais e compra isso aqui, compra ali. Enfim, é uma aventura bem bacana. É uma série de jogos bem legal. Sobre coisas assustadoras nessa série, eu, sinceramente, não tenho muito contato com ela. Eu nunca cheguei a jogar em primeira mão. Eu só vi gameplays e tudo. E tem uma parada especificamente assustadora que eu já remeto desde já, que é uma história barra mapa jogável dentro do jogo, tá ligado? Que se chama Ica's Village. Basicamente, um louco da cabeça decidiu fazer um mapa onde envolve diversas teorias de morte, de suicídio. O bagulho é muito pesado, tá ligado? E é um mapa que você pode jogar e é acessível, tá ligado? Acho que no Animal Crossing New Leaf, se eu não me engano. Mas eu sei que vai ter alguma coisa assustadora, porque é Animal Crossing .exe.exe.exe, vocês sabem o que significa, né? Excelência. Esse jogo vai ser excelente, assim como todos os .exe que a gente joga. Principalmente o... Apenas um show .exe. Esse foi o melhor jogo que eu já joguei na vida, cara. Ai. Gostei. Bom. É... Animal Crossing New Leaf. Ok. Realmente é baseado no Animal Crossing New Leaf. Bom saber. Eu previ o futuro, tá ligado? Mentira. Eu não sei se isso aqui vai ter a ver com a lenda urbana que eu falei pra vocês, mas tá aí, galera. Bem-vindo a Animal Crossing New Leaf. Isso aqui tá porcamente recortado. Poderia ter feito um trabalho melhor recortando o logo. É só procurar um PNG no Google, velho. Vamos no New Game aqui. Pelo que eu vi, esse jogo não é lá muito comprido, tá ligado? Mas ele é feito no RPG Maker, por isso que tem essas paradas parecidas. Qual é o seu nome? Villager? Pronto. Agora sim, velho. Acho que agora a gente tem um nome bacana, hein? Um nome que todo mundo conhece, tá ligado? Vambora, então. Somos o Ratinho. Porque, Ratinho, eu não faço a menor ideia, cara. Seguinte, a gente tá dormindo, roncando. Uh! Somou um barulhão do caralho, velho. Isso é louco. Tá, a gente acordou com o barulho. Esse aí, pra quem não sabe, é o Villager. É um modelo principal, tá ligado? Do Animal Crossing. Não tenho tempo para tocar piano. Preciso verificar que barulho foi esse. Vamos explorar tudo aqui, velho. Ótimo saber que eu tenho todos esses livros. Mas agora não é hora de ler. Claro que é, velho. Toda hora é hora de ler, cara. Dá pra você ler quando você tá indo pra lá, mano. Ok, ó. A casinha é bem semelhante, tá ligado? Aparentemente, ele não corre. Ratinho. Ratinho soldado. Tá, não tem nada aqui, tá ligado? Só a gente. Isso. Abre o iniciar mesmo, Gabriel, seu idiota. Não dá pra correr, aparentemente. Então, vamos só andar. Vamos ver o que tem pra cá. Cara, quem mora numa porra num lugar desse, velho? Um rio no formato de uma cruz aqui. E só a casa, velho. E só o mato. Tudo bem. Pode ser uma fazenda, tá ligado? Faz sentido. Mas enfim. Tô, virou um ponto XZ puro aqui agora, velho. Altos caminhos pra você percorrer. E aí, velho? Tô logo no labirinto, velho. É pra você me fuder, jogo. É sério. Ah, não. Só vem pra cá. Tá. Tá tocando barulho de vento aqui. Por enquanto, tá tudo ok. Isso aqui tá me lembrando muito o Strongstar.exe, velho. Vocês não fazem ideia do quanto. Porra é essa, velho? Um cachorro tocando guitarra, mano? Bom, e aí, ratinho? Já faz um tempinho desde que a gente se conheceu. Não é uma boa ideia estar aqui à noite. Eu vim aqui tomar conta da floresta durante um tempo. É melhor você voltar. Mas antes de você voltar, por que você não verifica aquela árvore ali? Tem algo lá pra você. Queria te dar isso de manhã. Olha, o filhote de Cruz Credo. Eu realmente não quero estar aqui. Eu vou embora. Ah, legal. Legal. Não tem mais nada pra fazer, não sei explorar essa árvore. Eu acho que ele cagou nessa árvore, velho. Eu acho que ele cagou na árvore. O que é que a gente veja? Vamos dar uma olhada, então. Uh! Cuida da vaca, filho! Cacete, mano. Não fazem ideia do quanto que isso foi alto, velho. Tá aqui lá, merda, velho. Seu tolo. Sua irmã, aquela tola. É, eu devo ser um trouxa mesmo por fazer isso aí. Saber que o bagulho vai vir, mas ainda vou pro rolê, velho. Tá, e aí? O que é isso? Uma biblioteca? Atendi. Não tô fazendo mais nada. Eu tô indo sozinho. Senhor prefeito? Eu acho que esse foi Animal Crossing.exe, né? Jogo maravilhoso. Sensacional, velho. Esse jogo só serviu pra uma coisa. Me deixar surdo. Adorei, maravilhoso. Tenso, profundo. Muita história pra você se envolver. Sem jumpscare. Só tensão mesmo. Adorei, cara. Adorei. Totalmente com o Nexus aqui. Isso aqui vai pra lista, ó. Lista de excelência com certeza, cara. Vou falar a real pra vocês. A última imagem me assustou. E o grito foi pior ainda. Animal Crossing.exe. Puta que pariu, mano. Bom, gente. Eu acho que foi isso. Esse foi Animal Crossing.exe. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo. Se vocês gostaram do jogo, do vídeo. Comenta o que vocês acharem. Comenta se vocês ficaram com dor de cabeça igual eu. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Os links estão aqui na descrição. O link da fanpage do Facebook. Que as meninas sempre postam bagulhos sensacionais lá, tá ligado? Link do meu Instagram pra quem quiser me seguir lá e ver as merda que eu posto. Link de download desse jogo maravilhoso aí. Eu recomendo que todos vocês baixem e deixem na área de trabalho lá, tá ligado? Pra vocês não perderem isso de jeito nenhum, velho. Na moral, velho, isso aqui não pode ser perdido, tá? É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, então, falou. Até mais. Melhor jogo do ano. Aprovado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho